Oi queridos, vamos lá pra tiragem de romance de aquário É pra quem tem só lua, ascendente, venus e julgo, tenossigno de aquário Meu nome é Rafaela, tá? Pra quem é novo por aqui Eu já vou começar a tiragem, tá gente? Tem muito blá 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 agora não Eu vou começar com os espíritos animais e depois eu vou pro tarô Deixa eu ajeitar o microfone Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, não precisa perguntar A carta do polvo Carta da cobra Carta do escorpião Gente, só pra lembrar pra vocês aqui, pra quem é novo também Nem sempre a tiragem ela é pra você, tá? Impossível ver só toda semana pra você Impossível Entenda isso, que nem sempre é pra você a tiragem E pode ser que a tiragem da sua conexão que espelhe na sua Pode ser que a tiragem espelhe é quando a tiragem da sua conexão Essa pessoa que é conectada é você, a tiragem dela sai na sua tiragem Isso é muito comum acontecer, tá? Eu tô falando sempre Ovo negro Cavalo Cavalo A carta do cordeiro com a carta da águia Elefante Tira a frente marinha A tiragem estranha A tiragem estranha Dragão Sei lá, a impressão que eu tô tendo essa tiragem aqui é que você tá Você já tá numa conexão ficando com alguém Ou casado, ou namorando Pode ser que você já só ficando É como se você estivesse numa conexão com uma pessoa que não tem nada a ver com você, cara Nada a ver com você Princípios Ponto de vista Até coisa assim De repente, por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito de sair Essa pessoa gosta de ficar em casa Totalmente diferente Pode até ser com uma pessoa que você já lida há muito tempo Por exemplo, eu tô casada com essa pessoa há muito tempo De repente teve uma mudança de comportamento De repente você é uma pessoa que saiu muito juntos no início Hoje em dia você quer ficar em casa e a pessoa quer continuar saindo Só que você não quer Você quer ficar parada em casa Eu tô sentindo uma coisa assim Tá tendo um... Tá tendo um... Tá cada parte de liberdade Discordância assim De... De... Como é que eu vou te falar? Como é que eu vou te falar? Uma discordância de como vocês querem levar a relação pra frente Isso que eu tô sentindo aqui Então pode ser que você esteja ficando com essa pessoa Ou pode ser que você vá conhecer uma pessoa assim Então fique aí Tá? Então é um conflito de interesses aqui Você pode até se gostar e tal Mas cada um é de um jeito diferente Tá difícil de... De vocês juntarem essas duas formas Muito diferente de ser assim De levar a vida Tá muito... Tá causando já um certo ruído aqui Ou vai causar Tá? De repente Pode ser uma pessoa Que quando você se relacionou No início É uma pessoa que parecia Que era muito... Tinha muito a ver com você Depois foi com o tempo Você viu que não tinha nada a ver com você Eu não tô com aquela pessoa ruim não Uma pessoa que de repente A forma de viver dela É diferente da tua Não tem nada a ver com você Algum de vocês Se a pessoa se mostrou agressiva Depois de um tempo Deixa eu decorar Fala aqui Era uma pessoa fofa Depois mostrou agressividade Até que ela pode falar de irritação A causa dos corpos dela Sei lá, cara Me fala dessa combinação Que eu tô sentindo Uma energia de uma máscara aqui Essa cobra com escorpião Aquário Tô gostando dessa combinação não Sabia Eu sabia que ia cair uma coisa Uma carta ruim Sabia Eu não tava gostando dessa energia Minha intuição não falha Não falha Você tá se relacionando Com uma pessoa Que mostrou que era uma pessoa Agora você tá vendo Quem é essa pessoa de verdade Essa carta tem a energia Da carta do diabo Sabia, cara Você não tem que tirar a tua carta Você vê aqui Não é nada do que você imaginou Quando era no início Uma pessoa obsessiva Uma pessoa que ri Ai meu Deus do céu Uma pessoa que te irrita Não é que te irrita Se irrita com qualquer coisa Uma pessoa que não tem paciência Uma pessoa que fica te vigiando O dia inteiro Essa carta pode falar Uma pessoa te vigiando Você é super leve Essa carta pode falar De uma pessoa leve De uma inocência De uma falta de malícia Sabe Você tá lidando Com uma pessoa Que não é nada Do que parecia ser Nada Aqui pode ter Coisa de criança envolvida De repente você começou A casar Casou com essa pessoa Levou teus filhos Uma pessoa que tá tratando Mal seus filhos Vai tratar Essa carta tem a energia De criança Sapo Só que a carta fala De limpeza Cara Aquário Já não gostei Tá Vamos ver aqui Pode ser você Essa pessoa Pode Eu acredito que não Não sei Essa aqui é uma energia Pode ser até O início De um relacionamento abusivo Aqui Sabia A gente não tem Que chamar de uma carta Minha intuição é danada Cara Eu sabia Vamos ver aqui Coráculo Caça da morte No fundo do baralho Olha Fica Preste atenção Que algum de vocês Pode encontrar Essa pessoa no futuro Tá Próximo Tem uma pessoa Que você começa A ficar aí Preste atenção Eu entendo Que nada Eu entendo Que perdendo algo É uma oportunidade Para apreciá-lo É porque Estão falando isso Liberdade Eu Possuo Poder Que Eu possuo Poder Liberdade Para criar Minha própria Felicidade Tá vendo Deixa eu falando Para você começar Já Essa aqui A gente pode simbolizar Uma pessoa irritada Uma pessoa que se irrita Com facilidade Qualquer coisinha Essa pessoa se irrita Qualquer coisa idiota Essa pessoa se irrita E fica te dando fora E briga com você Troco de nada Ó Algum de vocês Estão lidando Com um narcisista Aqui Toma muito cuidado A estrela O diabo embaixo Tá vendo É uma pessoa Que no início Se mostrou Uma fofura Agora você está vendo A verdadeira cara Dessa pessoa Uma pessoa Que fala mal Das ex Ou dos ex Para você Todo mundo Que se relacionou Que sacaneou Ele ou ela Toma muito cuidado Com isso Ela é ex louca Ou ex louco A Maria deve ser Fala da ex Louca Mulher Nossa Deu uma pirueta Aqui Os enamorados Isso aqui Vem mostrar Que essa pessoa Em uma semana Falou que te amava Sacerdotisa O que mais Sacerdotisa Com a estrela Varam juntas Tem uma ajuda Espiritual Aqui O universo Vai te mandar Alguma pessoa Para te ajudar Nessa situação Pode ser até Um psicólogo A carta do mundo Finalizações Ó Tô sentindo Que isso aqui É uma energia De uma terceira Pessoa Ai De ouro Ó A pessoa Que mal pediu Você em namoro Vai pedir Você em namoro Nove de paus Vamos ver aqui Enamorados Muito forte Ser um homem Tá Eu vou focar Que você é um homem Isso aqui É hétero Mas pode ser Um homem Que é homossexual Pode ser uma mulher Tá É hétero Não Só Namorado Só falar Dez Juro Alguns de vocês Vão até casar Gente Pelo amor de Deus Vocês só saíram Casando com essa pessoa Sem conhecer direito Cara Toma muito cuidado Dez 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 Sabe Assim Tão morando juntos Toma muito cuidado Algum de vocês Vai surgir O sol O que mais Dois Dez Dez Carta Da máscara Tá vendo Uma pessoa Que não era Nada Que você imaginava Nada 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 Que você imaginava Pessoa que tem Uma companhia Uma estabilidade Com alguém Uma pessoa Que te vendeu Isso Ou vai vender Isso Mas não é Nada do que você Imaginava Roda da fortuna O que mais? Namorado Fala de conexão De armas De escolhas Também Nossa Olha só Carro Dez De ouro Essa carta Fala de progresso De as coisas Andando Pode falar de viagem Também Pode ser que algum de vocês Já estão com essa pessoa Já estão desconfiando Com o comportamento Esquisito Dessa pessoa Vamos morar junto Vamos mudar Morar em outro lugar Não vai não Ai Gente Já está aparecendo Diabo Aqui Cinco de paus Com o diabo Junto Isso aqui São duas coisas A energia Tóxica Dessa pessoa Que é cinco de paus De briga De competição Ou Essa combinação Aqui Pode simbolizar Que essa pessoa Tem algum problema Mental mesmo Cinco de paus Fala também De conflito interno Com a carta do diabo Essa pessoa Pode ter um problema Mental Não no sentido Pejorativo O que mais aqui Para você cortar Essa pessoa Da tua vida É um monte de carta Gente Muito ouro Alguns de vocês Já estão casados Com essa pessoa Morando junto Pelo amor de Deus O rei de ouro É um rei equilibrado Mas não é Essa pessoa Não é equilibrada Não é equilibrada Meu Deus do céu Estou falando Para vocês Gente Diabo Diabo Caraca O rei de ouro É um reequilibrado Mas assim Nem um pouco Essa pessoa Tem algum problema Não tem algum problema Mental Cara Onde é a energia Desse rei de ouro Aí Como é que a pessoa Consegue reclamar Dos espíritos dos animais Esse oráculo Mostra tanta coisa Assim Que é Pega um rápido A energia Rei de ouro Ai gente É uma pessoa amorosa É uma pessoa Fofofinha Pode ser uma pessoa Até que está bem Financeiramente Tal O rei de ouro É um reempreendedor Se vendeu É só Você vai Vamos lá Morar junto Tal Com a sua Assim Assado Não é nada É o diabo Você é suforcado Fala sobre isso Cavaleiro de copas Algum de vocês Vão conhecer essa pessoa Vocês tomem muito cuidado Algum de vocês Vão conhecer na internet A pessoa que vai chegar Cheia de amorzinho Vão casar Te amo Já Cuidado Vamos focar aí Que você já está Com essa pessoa A maioria de vocês Já estão com essa pessoa Seis de copas Seis de paus Sacerdotisa com a estrela Eu acho que o universo Vai mandar alguém Para te ajudar O aquário Veio parar na minha mão Sabia Eu sabia É uma ajuda É imperatriz O cavaleiro de ouro O universo vai mandar Alguma pessoa Para te ajudar Aqui De dar alguma luz Te alertar Sobre o que você está vivendo Algum de vocês Não estão percebendo Que estão vivendo Com uma pessoa abusiva Essa imperatriz Pode ser uma psicóloga Um psicólogo Pode ser um homem Tá Psicólogo Pode ser Uma pessoa próxima A tua mãe Uma irmã Que é mãe Essa é a imperatriz De energia de mãe A sacerdotisa com a estrela É uma pessoa muito conectada Com a espiritualidade Mais que ela não seja Uma pessoa Que pode ser até Uma pessoa da espiritualidade Também Que trabalha com isso Mas Mesmo que não fale Sobre espiritualidade É muito conectada com eles E o cavaleiro de ouro É uma pessoa de confiança Você pode confiar Nossa Eu vim parar na minha mão Sozinho O que mais é que é Algum de vocês É uma ex Essa pessoa Eles não vão precisar Procurar a ex Essa pessoa Pra saber a versão dela Que é uma pessoa Muito conectada Com a espiritualidade É um Essa pessoa Ele fala mal de ex Eu vou falar que é ele Pode ser ela Tá, gente Fala mal de ex Nossa, tá falando mal De uma pessoa Que é Meu Deus O enviado de Deus Praticamente Essa pessoa aqui Me fala mais Sobre isso aqui Procura essa pessoa Eles não vão precisar Procurar essa ex dele Ou o ex Dessa pessoa Procura A pessoa que vai te receber Cheio de carinho Que vai ter que contar Um monte de coisa Sobre essa pessoa Os podres dessa pessoa Provavelmente contou Tudo errado pra você A outra Desnova a estrela Estrela com a sacerdotisa Fala de muito De espiritualidade Aqui Ais de ouro A pessoa vai te receber Com muito carinho Procura a ex dessa pessoa O ex escondido Escondido Pra saber mais informação Sobre essa pessoa Provavelmente Se eu Vou falar que é um homem Então pode ser uma mulher Essa pessoa que você tá Esse cara que você tá aí Falou mal dessa pessoa Que é uma pessoa linda Pode até virar tua amiga Do que é um amigo Isso aí Isso aqui é ex Ai de ouro Um presente do universo Pra você A gente tá falando Isso A gente tá dando Essa oportunidade Pra você Procura essa ex Ou ex Essa pessoa Pra conversar Com essa pessoa Esse presente Essa tiragem aqui É pra te avisar Sobre isso Procura essa pessoa Tô sentindo Que ex Seis de pau O que mais aqui Pagem de espada Carta da internet Nossa Tem muita carta Falou Provavelmente Ele falou Muita coisa ruim Dessa pessoa Que é uma pessoa linda Uma pessoa linda Cavaleiro de paus Cavaleiro aventureiro Se joga Se joga Você deve estar Com medo De procurar Eles estão falando Você procura Que você vai ser Muito bem recebida Por essa pessoa Que eu recebi Bem recebida Essa pessoa vai te Estar com muito carinho O que foi Snow Não Você abriu a porta Não 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 Neném Você abriu a porta Ah Snow Peraí Vem Irmão Do que que você entra Decide Você quer ficar dentro Ou quer ficar fora do quarto Vai lá Fica aqui Vem Ai gente Escancar a porta Meu gato Vem Procura essa pessoa Serinho Procura Quatro de após Vai criar até uma amizade Com essa pessoa Faz a carta dos amigos Vai te contar a verdade Ai a gente vai Demoagem da verdade Vai contar a versão dela Sobre essa pessoa Muito forte Ter falado poucas e boas Dessa pessoa Sacanagem Sabe É sempre assim Fala mais aqui Rainha de paus Rainha da ação É você Procura essa ex Procura essa ex Ou ex De novo Não vou ficar repetindo A ex ou ex Bota na tua realidade Procura a ex dessa pessoa Uma pessoa muito linda Vai te receber Cheia de amor A imperatriz Tem energia de mãe Vai te receber com muito carinho Não precisa ter medo Eles estão falando isso aqui Pra ouvir a versão Dessa pessoa Sobre essa parceria Rainha de paus É a rainha da ação Pra você agir Tem duas pessoas aqui Provavelmente você Foi na onda Dessa pessoa aqui Né Falando mal dessa ex Você ficou até com raiva Dessa ex Ai coitadinho dele Né Dela Coitadinho dela Dois de copas Vocês vão ficar até amigas Aqui Amigos Justiça Justiça divina Aqui Me dá energia Dessa imperatriz Que coisa Eu nunca fiz tiragem Assim não Gente Não é pra todo mundo Rainha de espada Rainha da comunicação Rainha de espada Também tem energia de ex Da energia Dessa imperatriz Oito de ouro Carta do investimento Do trabalho Pode ser uma pessoa Que trabalha Com espiritualidade Inclusive É uma pessoa Que trabalha Com espiritualidade Algum de vocês É uma pessoa Que trabalha Com espiritualidade Essa ex aí Ou ex Ai de paus Com a sacerdotisa E com a lua Com a morte É uma pessoa Que eu vou te contar É uma pessoa Muito conectada Com a espiritualidade Muito forte Trabalhar com espiritualidade Inclusive Muito poderosa Essa imperatriz Aqui Viu Você vai criar Amizade Aqui Se você procurar Essa pessoa Que você tem Seu livre-arbítrio Com uma pessoa Que é maravilhosa Logo avisa De repente Essa pessoa Vem trazer Pra tua vida Essa pessoa Você vai largar Esse ser de luz Aí Esse demoniado Aí Rede paus Com o rei de ouro A gente dispara Uma pessoa Que ficou falando Dessa ex Aí Ah Pipipipipopom Que me largou Que não sei o que Não sei o que Me sacaneou De repente A pessoa até largou ele Porque é um diabo Mas não falou O que ele fez Falou que Falou só que ela largou Mas não falou O que ele fez A manipulação Muito forte Se é uma pessoa abusiva Tá Manipulação Tortura psicológica E fazer com a sapiara 3 Aqui O julgamento A hora da verdade Mais uma confirmação De você procurar Essa carta Fala de comunicação E a carta Do detetive Detetive O julgamento É a hora da verdade Mais uma carta Sobre esse 2 de espadas Aqui Eu nunca fiz Essa tiragem assim Cara 10 de paus Olha o peso Que você tá carregando Essa pessoa O 10 de paus Fala de você carregar Um peso que nem é seu Então muito provavelmente Essa pessoa tem um comportamento De botar culpa Sempre em você Em tudo Você sempre é culpada De tudo O ser de luz Nunca é culpado De nada Nunca faz nada É um santo Sabe É um santinho Uma santinha Aqui Sabe É impressionante Você tá lidando Com um narcisista Vamos lá Narcisista Pra maioria de vocês Tá Não é todo mundo O Eremita Eremita é Tissot Que é mal acompanhado Mais uma energia Dessa Imperatriz Aqui Mais uma carta Sobre isso aqui E eu vou Finalizar ali com o mundo O tarot A gente vai explorar A carta do ego Ó Então Não precisa ter ego Não precisa ter ego Assim Ai não vou procurar Essa pessoa Essa pessoa É uma pessoa Muito legal Uma pessoa Muito legal Muito provavelmente Uma pessoa muito conectada Com a espiritualidade É conectada Com a espiritualidade Mesmo se for um homem Tá Pode ser que trabalhe Se essa pessoa Se essa pessoa trabalha Com a espiritualidade Pode ser mais uma Deixa Aqui Entendeu Que vai você procurar Essa pessoa Você não tem nada a perder Porque essa aqui A carta fala de ego Ah não vou nem procurar Meu orgulho Não tem problema nenhum É uma pessoa Que vai te tratar Cheia de carinha Não vai nem perceber Esse ego teu Só que o 5 de espada Pode ser Essa pessoa falando A verdadeira índole Dessa pessoa O 5 de espada A carta faz Uma pessoa egoísta A verdadeira identidade Dessa pessoa Que você tá se envolvendo Aqui Egoísta pra caramba Ela vai falar tudo Mais um pouco Sobre essa pessoa Te mostrar print De zap zap De desaforo Que eu vi dessa pessoa Que caro Nunca vi tirado assim Na minha vida A roda da fortuna A roda vai girar Quer ver? Me fala desse págino De espada aqui Que tiragem Gente Dois de copas Invertido Quando você investigar Essa carta aqui Essa combinação Pode simbolizar Você vai investigar Por que que essa Imperatriz Provavelmente Essa Imperatriz Terminou com o seu Ser de luz aí Por que que ela terminou? Pô, ele terminou Por que? Tor de copa investida É uma parceria Que se desfaz Detetiva A carta do detetivo Pergunta pra ela Porque ele deve Tá contando Uma versão totalmente Distorcida da situação O rei de espada Rei de espada É o rei da comunicação A energia desse Ser de luz aqui Que você tá se envolvendo É uma pessoa Que não vale nada Você vai logo avisando Não é pra todo mundo Essa tiragem Não vai chegar em casa Olha só Eu vi uma tiragem Da Rafaela Falando que você Não vale nada Não tem o nome De ninguém aqui Tá? E quando eu falo Narcisista Pra uma parte de vocês Eu não sou médica Pra falar quem é Narcisista Ou quem não é Mas tem uma parte De vocês que é Essa pessoa é Mundo Você vai criar Uma amizade Com essa pessoa Talvez essa amizade Esteja destinada Inclusive Seis de pausa A carta da vitória Do alto valor Que é mais O mundo fala De finalização De ciclos também Tá? Nove de pausa Você fica tentando Apaziguar a situação Nove de pausa Fala de andar na dor De andar no cansaço De persistência Como a carta que fala De equilíbrio Harmonia Reconciliação Temperança Paciência Então aqui É você até perdendo Um pouco da sua identidade Como pessoa Pra poder agradar Esse ser de luz Que nunca vai se sentir agradável Nunca Essas pessoas nunca Se sentem assim Você vai estar Simplesmente se estressando À toa Porque a carta Do julgamento investido Fala de você Não ter discernimento Talvez vocês estejam Nessa energia aqui ainda Achando que Ai não vou mudar Aqui mudar Ali Você não tem que mudar A pessoa tem que Se aceitar do jeito que você é A gente pode mudar Uma coisinha ali Melhorar uma coisa Mas é que Vamos mudar a personalidade Praticamente Então eles estão falando Que você não está se vendo Da forma real Que a carta fala De inocência Uma pessoa que se aproveita Da sua empatia Esse ser de luz aí Ou essa ser de luz Com essa mulher Nova de copas Ai mais uma carta aqui Eremita fala De sabedoria de vida Eremita fala De aprender Vivendo as situações Mas o Eremita fala Também de antissoto Que mal acompanhado Sabe Ó Nova de espada Preocupação Seis de ouro embaixo O que isso quer dizer Essa preocupação Tua De ficar agradando A pessoa Nova de espada Fala Eu não consigo nem dormir Essa pessoa Te traz ansiedade Nem só tristeza É uma ansiedade De você ficar pisando Sempre ovos Sempre querendo agradar Uma pessoa Que nunca vai se sentir agradada Rainha de espada É você tentando A paz Igual a situação Não precisa ficar Se desesperando Porque você vai Se esforçar A toa Os amantes Simples Gente Ó O mundo com os amantes Vem dizer de um relacionamento Cármico Tá Pode ser que você esteja Finalizando um relacionamento Cármico mesmo Algum de vocês já tomou Tempo com essa pessoa Tá O mundo fala De finalizações Importantíssimas Só que também fala De lições espirituais Muito importantes Na nossa existência Com a carta dos amantes Quer dizer Relacionamento Cármico Cheio de briga Deixa aí Tá Eu vou tirar o ônibus E vocês traz Mire lá no alto Essa carta Fala de você Procurar sempre o melhor Pra você Procure a ex Essa pessoa E tenta ouvir A versão dessa pessoa Da situação Você vai saber Realmente Quem é Essa pessoa De verdade Porque você Já está desconfiando É uma pessoa Que você vai amar Com isso Cara Tô sentindo muito isso Você vai amar Com essa pessoa Anjo Guardião Você não está Sozinho O universo Botar essa pessoa Na tua vida O universo Sabe aquele negócio Que eu tô sentindo É que você vai perder Essa conexão Aqui Que você não vai perder Nada Na verdade Mas você vai ganhar Uma amizade De uma pessoa Maravilhosa Sabe Uma pessoa maravilhosa A carta Fala de espiritualidade Pura Saiu sozinho Troca energia Para gerar abundância Você vai encontrar Uma pessoa maravilhosa Vai ser até uma grande amiga Tua Ou amigo teu Tá Você vai amar Essa pessoa Gente Olha Me fala Que pessoa é essa Depois vocês falam Aqui nos comentários Tá A carta da vidente É uma carta Que fala de espiritualidade Uma pessoa Que pode trabalhar Com espiritualidade Pode ser até Uma taróloga Um tarólogo E a carta Do búfalo branco A peacekeeper Pacificadora É uma carta Que fala de uma pessoa Gente assim É uma pessoa Até É aquela pessoa Rara que eu falo Às vezes Você vai ter O privilégio De conhecer Uma pessoa Maravilhosa Claro que tem Cheio de defeito Também igual você Mas É uma pessoa Maravilhosa Você vai sair Ganhando aqui Ouve a versão Dessa pessoa Liberte-se Na hora De você tomar O controle Da tua vida É mole Já mole Peguei o baralho É uma pessoa Que E se a pessoa Que você tá Esse cara Que você tá É uma pessoa Pode ser uma mulher Tá Que fala muito mal Dessa ex aí Tá muito mal Simplesmente o contrário Do que essa pessoa fala Totalmente o contrário Cuidado com as bandeiras As vermelhas Os sinais Estão te alertando Essa pessoa Já está te mostrando Sinal Que tem uma coisa estranha Aqui Algum de vocês Já tá com essa pessoa Há um tempo Tá Algum de vocês É uma pessoa Que ainda vai aparecer Toma cuidado Ela já está mostrando Sinal Você já tá percebendo Você tá tentando Agradar essa pessoa Que nunca se sente agradada Formada nesse mundo Matrimônio Algum de vocês Estão morando junto Com essa pessoa Liberte Tá na hora de você Tomar o controle Da tua vida Liberte-se A gente Não tem como não Conversas de coração Para coração Fale sinceramente Seus sentimentos Um culto Procure essa pessoa Estão falando aqui Essa pessoa vai sair Da tua vida Mas o universo Vai trazer uma Trezentas vezes melhor Grande amizade Aqui Quero saber Quem é essa pessoa Me apresenta também Depois Essa pessoa Por favor Novo amor Alguém acaba Despertar o romance Que tem dentro De vocês Alguns de vocês Já vão conhecer E toma cuidado Deixe que seus amigos Te ajudem Aqui mais uma Eu pensei assim Essa carta vai cair Ou vai aparecer No fundo do baralho Engano Nessa relação Uma das partes Veste uma máscara De engano Essa pessoa Que você está Vivendo aí É uma grande Farsa Essa pessoa É a pessoa Que se mostrou Muito Equilibrada Expresso seu amor Vá adiante Deu primeiro passo Deixe seu ex Está na hora De você purificar Sua energia Deixe seu ex É isso aí Gente Deixa aí Aqui está muito Focando Falar mal de ex Aqui Que é uma pessoa Maravilhosa Toma muito cuidado Até se você não estiver Vivendo essa situação Pode ser que você Seja essa ex Dessa pessoa Pode O universo vai Botar essa pessoa Para a ex Atual do teu ex Ou da tua ex E vai te procurar Provavelmente E já está vivendo Um abuso Com essa pessoa Já pode ser você Essa imperatriz Mas eu acho Que essa imperatriz É aquela pessoa Que é meio rara Por isso que eu estou falando Que vocês são Essa pessoa que está Vendo relacionamento abusivo A maioria de vocês Porque eu também Quero conhecer essa pessoa Vocês vão falar pra mim Quem é depois Quero conhecer também Essa pessoa Essa imperatriz Linona aí Tá Deixa nos comentários A situação de vocês Caso vocês possam Tá bom Semana que vem Volto com mais tiragem para aquário Um beijinho Tchau, tchau